Armadura de Deus Desejas muito alcançar a vitória, contudo, medos e incertezas formam uma barricada à tua frente e tentam impedir que prossigas a caminhada rumo ao destino que almejas. Percebes o ar pesado, nuvens nubladas sobre a tua cabeça e os montes te cercando de todos os lados, oprimindo o teu presente e trancando o teu futuro nas profundas masmorras do passado. Todavia, essa situação não pode e nem deve continuar. És filho de Deus e soldado de Jesus Cristo, portanto, jamais fugirás de uma luta como o fazem os covardes. Não nasceste para ter depressão ou para seres vítima dos males que querem fazer de ti uma pessoa triste e derrotada. Nasceste para hastear a bandeira da vitória e ao teu Deus alegremente dares honra e glória. Então, em cada oração que fizeres, tenhas um espírito ousado, crendo que ao falares com o Pai das luzes, estarás lá diante do seu trono, arrebatado poderosamente aos canteiros celestiais. Deus ama e premia os que sabem fazer uso da espada da fé e admira a coragem nas palavras e ações. Por isso, não aceites essa contagem de que no mundo és apenas mais um indivíduo comum, mas que aqui vieste para fazer a diferença e que há em tua farda as insígnias de um cidadão dos céus. Recebe essas palavras, amigas, deposita-as em teu coração e repreende agora teus choros e angústias, a fim de que tua alma esteja cada vez mais preparada para ser abraçada pela paz e pelo imenso amor de Deus, tendo Cristo intercedendo por ti, nesta gloriosa relação entre Pai e Filho. Faze de cada amanhecer uma oportunidade para teres e viveres experiências novas, buscando em todos os momentos força e sabedoria para superares as dificuldades e adversidades que são comuns a ti e a todos nós. Se mais uma vez perguntaste de onde virá o teu socorro, saibas que virá daquele que fez os céus e a terra e que te fortalece diariamente, dando-te as condições necessárias para suplantares todos os teus adversários. Nunca combate algum foi fácil para ninguém e não à toa a Santa Palavra nos recomenda que nestes dias maus e complicados nos revistamos da armadura de Deus. Então, não demores, faze isso ainda hoje e comeces já a colecionar grandes triunfos, vitórias que só um valente e legítimo servo de Deus pode conquistar. Música 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 Música